E nós vamos falar agora de um caso que tem repercutido muito nas redes sociais. A jovem Júlia de Castro, estudante do curso de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro, revelou que está sendo perseguida na faculdade após os colegas descobrirem que ela é de direita e que ela é eleitora do presidente Jair Bolsonaro. Vamos ver o vídeo. Faço História em uma faculdade pública e sou de direita. E tenho sido perseguida porque descobriram o meu posicionamento político. Quando a gente fala da importância dessa eleição, que é entre o lado da liberdade e da ditadura, é isso que eu estou querendo dizer. A esquerda é isso aqui. Júlia de Castro, seus dias estão contados na Unirio. Queria saber se essa tal de Júlia Bolsonaro era isso porque eu sou de direita. A importância da gente se posicionar nessa eleição é para manter a liberdade, porque a esquerda, ela é isso aqui. Quero só ver ela na aula de América 3. Vamos ter que amarrar a Bia na cadeira para não ter... Querem brigar comigo porque eu penso diferente. Eu não quero brigar com ninguém. Eu só quero pensar diferente. Eu só quero defender o que eu acredito. Eu só quero ser de direita, eleitora do Bolsonaro. Bolsonaro é um filho a dar. Quero ver com que cara vai aparecer na aula de História de América 3. Se a gente não se posicionar agora, os centros acadêmicos serão para sempre um reduto de esquerdistas e militantes. Vamos conversar agora com a Júlia de Castro. Boa tarde, Júlia. Boa tarde, gente. Tudo bem? Acabou de voltar da delegacia de polícia e foi fazer um registro dessa perseguição que você está sofrendo. Como é que você está? Você está bem? Você está se sentindo mais segura? Se sente ameaçada? Como é que foi lá na delegacia? Conta para a gente. Então, agora eu estou me sentindo bem melhor, ainda mais depois de todo o apoio que eu venho recebido. Eu li um post do Olavo de Carvalho há dois dias que a esquerda é uma minoria barulhenta, só que ela é organizada e a direita é uma maioria desorganizada. Só que depois de todo o apoio que eu recebeu, eu estou vendo assim, caraca, a gente está se organizando. As coisas, elas estão mudando. Ah, então você recebeu apoio de colegas. Mais gente de direita apareceu. Não, não. Nenhum colega da universidade. É o apoio da direita nas redes sociais mesmo, de outras pessoas. Na minha faculdade, até agora, eu estou sozinha. Até eu e minha mãe, na verdade, para me defender. Nenhuma resposta da reitoria, nenhuma solidariedade de nenhum professor. Todos os alunos continuam pensando do jeito que pensam, me hostilizando, me excluindo do grupo da turma, falando de mim ainda nas redes sociais, me hostilizando, como eu falei, me constrangindo. E as minhas aulas, elas começam amanhã e eu não sei como é que vai ser. Júlia, a Deise, ela tem uma pergunta para te fazer. Claro. Júlia, na verdade, nem é uma pergunta, mas é compartilhar uma história que é muito parecida com essa tua. Eu, no meu pós-doutorado, eu comecei a pesquisar o presidente Jair Bolsonaro quando ele era deputado federal, em 2014. E quando eu fui para o pós-doutorado, porque no doutorado eu pesquisava outra coisa, quando eu fui para o pós-doutorado eu apresentei um projeto justamente sobre o Bolsonaro. Ninguém queria ler meu projeto. Porque quando eu falei que era Bolsonaro, não queriam saber se eu ia analisar para o bem, para o mal, o que eu ia fazer, que metodologia eu ia pegar, que às vezes corre o risco de não dar muito certo. E se não fosse uma pessoa, uma professora minha chamada Simoneta Persiquetti, quando o Bolsonaro se elegeu, eu não ia ter o material que eu tive para fornecer para as revistas acadêmicas, para oferecer para a imprensa, porque quando ele se elegeu presidente, eu já tinha lido todos os discursos que ele tinha proferido durante os anos dele como parlamentar. Então é difícil isso, porque às vezes as pessoas não querem nem saber o que tu pensa, é aquilo que a gente fala muito, tem uma generalização muito burra, que todo mundo de esquerda defende corrupção e que todo mundo de direita é, como o Tomé falou aqui, fascista ou genocida. E não é isso, né? A gente está estudando, a gente está querendo fazer um esclarecimento. Então, assim, eu, como pesquisei o Bolsonaro por muito tempo, eu entendo o que tu está passando, mas assim, não desiste, continua, faz a tua pesquisa sempre isenta, estuda, porque a gente resiste, né? A gente tem que resistir de todas as formas. Eu passei exatamente por isso que tu passou e é assim mesmo, só não desiste. Júlia, como é que está o seu ânimo para voltar para a faculdade? Você está com medo de voltar para o ambiente acadêmico presencial? Como é que você está lidando com isso? Então, eu nunca me posicionei na sala de aula nem na universidade justamente por não ter um ambiente democrático, né? Onde a gente não se sinta seguro, onde a hegemonia da esquerda impera, onde a gente sabe que isso pode ser chancelado até pelo corpo docente e que a faculdade fique isenta a respeito das perseguições das coisas que acontecem. Então, eu sempre ia, assistia a aula, voltava para casa, entrava muito, saia calada, fazia as provas, nunca tive problema com ninguém. Eles me descobriram, me publicaram num site de fofoca da universidade, que eu era bolsonarista, e daí repercutiu na universidade inteira e dessa forma que começou as ameaças. Eu estou apreensiva, mas agora eu estou mais tranquila porque eu acho que, pelo alcance que a situação levou, eu acho que eles não vão ter coragem de, pelo menos, não me agredir fisicamente, verbalmente, o constrangimento dos olhares e, talvez, posteriormente, algum tipo de perseguição indireta de algum professor ou, como eu te falei, essa exclusão, esse isolamento social de não ter, às vezes, nem grupo para fazer trabalho, eu sei que, possivelmente, eu vou sofrer, mas alguém tem que arar a terra para outras pessoas poderem implantar. E eu quero ser essa aluna, eu quero terminar minha faculdade, eu quero poder estudar e mostrar para os outros alunos de direita que têm medo de se posicionar e outros futuros alunos de direita que a faculdade é um lugar de pluralidade de ideias e que todo mundo que pensa diferente tem que ter o seu lugar lá. Todo mundo é pagador de impostos, todo mundo tem que ter o direito de poder pegar a sua vaga, entrar numa universidade pública e ter a segurança de que as suas ideias vão ser, ao mínimo, respeitadas. É isso aí, Júlia. Muito obrigado por compartilhar a sua história, tá? Uma salva de palmas para você. Obrigada, gente. Boa sorte. E acompanhe aqui o conselho da Deise. E não desista, tá? Vá em frente. Obrigada. Você tem caráter, você não precisa da ética do grupo. Muito obrigado. Fala a tua rede social aí, pessoal. Passa a você aí. Exatamente. De Castro BR, gente. É isso aí. Parabéns. Muito obrigado. Obrigada, obrigada. Boa tarde. Gente, que história triste, né? Isso também me lembrou muito a minha história na faculdade de Direito. Porque eu fui o primeiro gay assumido na faculdade de Direito, lá do lado do São Francisco. Ninguém tinha coragem de sair. E quando eu saí do armário, eu falei, eu sou gay, mas eu sou de direita. Então, naquela época, quem era para abraçar a causa gay, que era o pessoal de esquerda, já não gostava de mim. Porque eu falei, eu não gosto do governo do PT, eu sou de Direito. E aqueles que eram mais contra o PT, porque na faculdade, eram o pessoal que não gostava de gay. Mas mesmo assim, terminei a faculdade, fiz pós-graduação, fiz mestrado, fiz meu doutorado e agora estou fazendo a minha livre docência. Então, siga em frente, Júlia. E também me lembrou de um outro caso, de uma cliente, deste ano, que num grupo universitário aqui em São Paulo, ela era chamada na aula por um professor com ascendência indígena. Ele chegava na sala de aula e dizia, porque ela era loira, o seu povo escravizou e matou o meu. E ela passou a ser perseguida por isso. E na sala de aula era chamada de sulista, bolsonarista. Ela teve que ser realocada de unidade. É um absurdo. O que você acha que a Universidade Federal do Rio devia ter feito, Skaff? Olha, em primeiro lugar, vamos colocar os pingos nos rios aqui. Ali só tem dinheiro público. E tem que imperar a igualdade de tratamento de todos os estudantes. É um absurdo ela falar que a reitoria não toma providência e que pode ser retaliada por um professor que é pago pelo meu dinheiro. Você que dá aula na Universidade Federal é pago por todos nós aqui. E todos os estudantes que estão lá, estão estudando de graça, porque todos nós aqui, inclusive eles, também indiretamente pagam impostos. Então, estudar de graça é um privilégio. Não é para destruir para a faculdade, não é para fumar maconha na faculdade, não é para andar pelado na faculdade, é para cuidar do patrimônio público. Porque onde você estuda é meu. Eu sou dono da faculdade onde você estuda, porque aquilo foi construído com dinheiro público. E você estuda de graça e muitas vezes se forma e não retribui nada para a sociedade. Então, a esse seu professor, Júlia, que eventualmente vai te destratar, ele merece a demissão. E o seu reitor que não tomar providências, porque todos lá estão sendo remunerados com dinheiro público, a Universidade é pública, vocês são privilegiados de estudarem na Universidade Pública, vocês precisam, no mínimo, retribuir alguma coisa para a sociedade que pagou o estudo para vocês. E a sua posição política, gozado, não é, Júlia? Você é minoria e está sendo massacrada. Imagina se você fosse maioria? Então, quem é maioria não tem segurança de ser maioria? Por que não defender suas ideias se você é maioria num debate democrático com você, ao invés de ofendê-la? Tá bom. Tomé, e o que você achou aí desse acontecimento, né, insalubre, horrendo? Eu não tenho adjetivo suficiente para descrever essa tristeza que aconteceu com a Júlia lá no Rio de Janeiro. Olha, eu já vou comentar da Júlia, mas antes eu queria abrir o meu coração e falar da minha vida pessoal, como você for da sua. Eu queria que você me desse tua mão aqui. Bom, o primeiro ponto importante... Cuidado, vai bater o nariz, hein? Primeiro ponto importante. Eu sou conservador nos costumes, liberal na economia, sou visto por todos como bolsonarista e sou bolsonarista. E eu queria dizer uma coisa para vocês. Eu tenho um filho de três anos de idade. Se meu filho for homossexual, sabe o que vai mudar na minha vida? Nada. Eu não vou perder uma noite de sono com isso. Sabe o que mudaria a minha vida? Se ele não tiver integridade, respeito, se ele não prezar por família, se ele não acordar, se ele trabalhar, se ele não respeitar as pessoas. Então eu queria dizer assim, que o teu depoimento me tocou, eu queria te dar um beijo, sabe, para agradecer, para agradecer... Esse é o problema, é muito obrigado. Esse é o problema, é muito obrigado. Agradecer a tua postura e a pessoa que você... Olha, nós temos que unir o Brasil. Juliá, primeiro ponto que eu queria te dizer. Você é uma mina jovem, linda, você está se posicionando pelo Brasil, você está dando a sua cara para bater, você está seguindo o que o teu coração manda você fazer. Não deixe ninguém, ninguém afrontar você. Não deixe de falar, não deixe de se colocar. E vou dizer uma coisa, se alguém afrontar você aí na sua universidade, nós vamos processar quem quer que seja. Seja professor, seja aluno, ninguém vai te desrespeitar. Sabe por quê? Você vai ter uma legião de pessoas de direita que vão te apoiar. E vão te apoiar, sabe o quê? A você poder ter a sua liberdade de expressão. E mais do que isso, nós temos que permitir que o outro lado também tenha a liberdade de expressão. A liberdade não é da direita, a liberdade é de todos. A esquerda tem o direito de falar, claro que tem. As pessoas têm o direito de pensar indiferente umas das outras. É isso que faz o equilíbrio de uma democracia. Agora, o respeito é uma coisa... As minorias, nós respeitamos... Mas desrespeitando, por exemplo, quem é católico. Eles se utilizam de objetos da igreja como objetos sexuais na porta de uma igreja. Como que vocês pedem respeito desrespeitando os outros? Então, qual que é o meu papel hoje, eu acho, sabe, como um comunicador? É poder passar para vocês a importância de a gente unir o Brasil. Unir o Brasil em relação às causas que são propositivas a todos. Se o Brasil der certo, ele vai dar certo para todo mundo, pessoal. Se ele der errado, ele vai dar errado para todos. Então, vamos nos respeitar mutuamente, vamos avaliar o que é melhor para o nosso país e vamos aqui rezar para que tudo dê certo nas próximas eleições. E digo aqui, com respeito uns pelos outros, que é o mais importante. Cris, uma pergunta. A nova lei de abuso de autoridade, ela pode recair sobre os professores e sobre os coordenadores, diretor, reitor, da Universidade do Rio de Janeiro. Não pode? Exatamente, exatamente. Uma vez configurado que existe alguma prática direta ou indireta que eventualmente tenha contribuído para isso, realmente pode recair também sobre essas pessoas. E esse episódio agora da Júlia, ele me traz uma visão que eu até tenho procurado nem falar mais sobre isso nesse momento eleitoral, porque de fato a gente está vivendo um momento de polarização e eu vejo que talvez até não seja nenhum assunto para se falar agora. Mas eu vejo que essa divisão esquerda-direita, ela é uma divisão já bastante ultrapassada. Eu vejo que hoje a verdadeira divisão no mundo que a gente tem é a divisão liberdade versus autoritarismo. E esse tipo de prática, que nesse caso da Júlia, é praticado pelos colegas de classe, pelo pessoal da universidade, é uma prática totalmente autoritária. E com relação a esse tipo de mundo, que a gente tem que se posicionar de uma forma contrária. Esse tipo de prática é inadmissível dentro de uma democracia, dentro do Estado de Direito, onde todo mundo tem que ter a liberdade de colocar um posicionamento que queira, que tenha. Então eu vejo que esse tipo de luta, autoritarismo de um lado e as liberdades, as garantias constitucionais de outro, é a luta que a gente vai ter, especialmente a partir de agora, depois que passar esse período eleitoral, a gente vai poder se concentrar mais nessa luta ampla dessa nova configuração de mundo. É, e você, colega da Júlia, que está praticando esses atos, saiba que você também é um bandido, é um criminoso. Porque você está cometendo difamação, você está cometendo injúria racial, injúria racial sim, por quê? Por conta da ideologia. Crime de perseguição, no mínimo, no mínimo, para que eu não chegue em tortura psicológica, porque isso é uma modalidade sim de tortura.